Ótimo dia para todos vocês. Está começando o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson. Eu sou o apresentador e o administrador desse canal. Eu sou quase tudo aqui no canal. E você, que está aí do outro lado, que nos acompanha, são sempre o alvo daquilo que nós passamos para todos vocês. Vamos trazer, através dos livros apócrifos, informações importantes para todos vocês. Aqui, gente, essa foto que está aqui do meu lado, com esses olhos lindos, essa figura que a gente só viu só a parte do rosto, nós colocamos essa foto propositalmente para simbolizar as filhas de Caim. O tema são as filhas de Caim. Eu vou fazer uma introdução breve que vocês podem pesquisar, pesquisar, porque é importante vocês pesquisarem. O livro do qual eu vou tirar essas informações, algumas informações, é o Gênesis 6. A Conspiração de Gênesis 6. Esse livro é muito bom. Tem novecentas e poucas páginas. E ele retrata o livro de Gênesis, contando em detalhe que talvez você não tenha percebido, porque essa Bíblia, essa Bíblia aqui do João, deixa eu trocar o teu óculos, e esse óculos aqui é antirreflexo, e aquele outro ali é bom para a leitura. Essa Bíblia aqui do João Ferreira de Almeida, essa Bíblia aqui que você tem na sua casa, ela conta a história de Gênesis bem superficial. Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, ou Bereshit, ele contou uma história como os nossos pais contam a história para a gente. Então, ele não deu muitas informações, não tem muita informação do princípio do livro de Gênesis. E esse escritor tratou de pesquisar, e através dos apócrifos, nós temos muita informação. Bom, a primeira informação importante, eu vou passar para todos vocês, a primeira informação. Caim e Abel, eles eram gêmeos. Não, peraí, 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 eles eram gêmeos. Não, eles eram gêmeos, ou seja, Caim tinha uma irmã e Abel tinha uma outra irmã. É, eles eram gêmeos. E o nome dessa irmã de Caim se chamava Lúluva. Ok? A irmã de Caim se chamava Lúluva. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva. Perdão pela tosse. O outro irmão de Caim se chamava Abel e tinha uma irmã chamada Áclia. Se você pensa que o motivo pelo qual que levou Caim a assassinar Abel foi porque ele tinha ciúme, por causa das ofertas que ele fazia, como os pastores informam, e tem uma parte na Bíblia que enfatiza isso, não foi só esse o motivo. O estopim não foi só esse. O Caim, gente, ele era, ele era, como eu posso dizer para você, ele se sentia sempre perseguido. Ele se sentia sempre que ele era, depois que Abel nasceu, o Caim se sentia rejeitado. Você sabe que, assim, na vida comum, o caçula sempre tem o carinho da mãe, né? Da mãe e do pai, né? Em casa foi a mesma coisa. Meu pai e minha mãe, tinha meu irmão caçula. A minha mãe gostava, não é que ela gostava muito mais, mas dava a entender que ela gostava mais do filho, do filho mais novo, do caçula, do meu irmão. E o meu pai gostava mais de mim. Eu tinha as características, eu me pareço muito mais com, não que o meu irmão não se pareça com o meu pai, mas eu me parecia muito mais com o meu pai do que o meu irmão. Eu estou tirando um exemplo meu aqui de casa. E isso, ao longo de todos os lugares, ou a grande maioria, são assim. O mais velho, o caçula, sempre é o mais querido pela mãe. E o mais velho sempre tem a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo. E isso gerou um atrito entre diáspoto, que é o Caim, e o Abel, né? Que é o nome que nós aprendemos os nomes errados, né? Gerou um conflito entre eles. Mas o conflito principal não foi esse, foi por causa da irmã de Caim. O nome da irmã de Caim era Lúlva, e o nome da irmã de Abel era Áclea. Eles eram gêmeos. A Lúlva era muito mais bonita do que a Áclea. Aliás, era linda, né? A Lúlva era mais bonita do que a Eva, para ter uma noção. E a Lúlva era a irmã gêmea de Caim. A Áclea era a irmã gêmea de Abel. O Adão resolveu se meter para não ter, como eu vou falar para você, para não ter uma fecundação entre irmãos. O que Adão fez? Que na verdade é assim, né? Adão falou o seguinte, olha, Caim você vai casar com a Áclea, e Abel você vai casar com a Lúlva. Juntando isso tudo, você imagina. Juntando esse negócio de, pô, o Abel está sempre lá levando as ofertas, né? Vendo como o Adão fazia para fazer lá os altares, para oferecer oferta para o pai. Isso foi juntando, sabe? Juntando, aquele mal foi criando na cabeça, pô, eu sou rejeitado pelo meu pai. Esse meu pai não gosta de mim. Satanás se aproximou dele, né? De Caim. Primeiro foi em Abel. Fez uma proposta a Abel. Isso está no livro, no livro apócrifo, tá gente? Não está na Bíblia. Por isso que eu estou dando detalhe, estou dando riqueza de detalhe para você do que eu li. Então o Satanás se aproximou de Abel. Mas Abel resistiu. Abel não aceitou. Abel falou, não, tem que falar com meu pai primeiro, tem que ir lá conversar com meu pai, porque eu não sei quem é você. Beleza? Já Caim não. Quando o Satanás, o Rassatã, se aproximou de Caim, já foi jogando veneno na cabeça dele. Pô, cara, eu só vou ser rejeitado mesmo. Tu é um pobre, infeliz, miserável. Olha lá. O Adão gosta mais do outro do que de você. Aí, meu irmão, tu já viu, né? Quantas pessoas têm complexo de inferioridade, porque eles dentro da família se acham assim. Quantas pessoas têm... O que eu estou falando aqui para vocês é um fato de que acontece desde o início da humanidade essas crises entre famílias. Sempre existiu e até o final dos tempos vai existir, porque isso era um pecado e o pecado ele gera, ele tem consequências. Está entendido aí? Então vamos à frente. Vamos passar à frente essa história. Então foi lá, o Caim matou Abel. Fugiu com a irmã dele, chamada Lulova, e desceu o monte Irmão de onde eles estavam. Então, o que aconteceu com isso? Adão foi lá, que Adão já tinha sido revelado. Outra informação importante. O Adão já sabia que o Caim ia matar Abel. A Eva também já tinha tido uma premonição de que Caim ia matar Abel. Só que eles não poderiam fazer nada. Era o fruto da desobediência deles. E eles teriam que resistir isso e orientar o próximo filho dele. Então, Adão conheceu a Eva de novo e tiveram um filho chamado Sete. O Sete, que é pai de todas as nações, Sete é um número forte, ele passou a exercer o lugar de Abel. E ele era tão bonito quanto Abel. E ele teve que casar com a Lulova, ou com a Áclea, que era a irmã gêmea de Abel. Ele casando com a Áclea, ele teve filhos que permaneceu durante oito gerações no monte Irmão. Eles não deveriam descer do monte Irmão por nada. Porém, o Caim, junto com a Lulova, desceu. Claro que tem outros nomes aí, tá, gente? Eu estou dando uma parte dos nomes que eu encontrei no apócrifo. E ele desceu e criou família. Inclusive, a terra de Nódia é citada aí. As pessoas não entendem até hoje que estão no Evangelho. Peraí, como só tinha só Adão e Eva e eles desceram para a civilização. Então, tem toda essa ideia que a gente pode falar num outro vídeo. Agora, eu quero falar das filhas de Caim. E onde eu tirei essa informação das filhas de Caim? Eu tirei essa informação do livro, esse livro aqui. Deixa eu mostrar para vocês esse livro. Aqui é Eva, tá, gente? A Eva que pecou, mas depois se arrependeu. Essas aqui são as filhas, supostas filhas de Eva, né? Que Eva teve mais filha. Vamos falar um pouquinho do Caim? Depois eu mostro para vocês o livro, tá bom? Vamos lá. Deixa eu mostrar umas pesquisas que eu fiz no Google, como sempre, né? Quem são os descendentes de Caim nos dias de hoje? Então, tem a descendência de Caim aqui na Terra. Os descendentes de Caim são listados em partes e incluem homens e se distinguem pela pecuária, nômade, por tocarem instrumentos musicais, por forjarem ferramentas de metal, bem como alguns conhecidos por praticarem poligamia. Poligamia. Ou seja, várias mulheres. Veja bem. É o que são conhecidos hoje. Então, são pessoas eruditas. A descendência de Caim, quando eles desceram do Monte Irmão, a descendência de Caim se alojou principalmente próximo aos rios. Daí a razão das cidades serem construídas próximo aos rios e a descendência de Sete ficou nas montanhas, né? E as montanhas preservaram. Toda a cultura que eles tinham, eles preservaram. Já Caim, não. Já Caim entregou-se totalmente a Lúcifer ou a Rassatã, Lúcifer, né? Satanás. E aí, o Rassatã começou a fornecer para ele as ideias para ele poder criar. Inclusive, há indícios de que toda essa civilização que nós temos foram forjadas e construídas pela descendência de Caim. Por isso, vocês veem nas grandes cidades, grandes homicídios, assassinatos, tudo que não presta está ligado à cidade, a orgia, a prostituição, está tudo ligado à cidade. E você pode perceber que no campo já não tem tanto isso. No campo, as pessoas se reservam mais. Tu vê que o interior do país e nos campos já não se tem tanta promiscuidade como existe nas grandes cidades. Por isso que as grandes cidades são infestadas de assassinos, de bandido, de prostituta, de 7-1, de estelionatário, de tudo que não presta, de vigarista, de pessoas que usam da bondade das pessoas para arrancar dinheiro, para ser pastores de igreja e falar que eles são servos do pai, que ir para você ir para a igreja para dizer que lá é a casa de Deus. Então, tudo isso aí veio na descendência, é o pacote que veio na descendência de Caim. Quantos filhos Caim teve na Bíblia? A Bíblia afirma que o casamento de Caim, por isso, na consequência do texto do Bíblia, Caim já aparece sendo um homem casado e ele teve relação com sua esposa e concebeu um filho que se chamou Enoque. Ué, Denilson? O Enoque não era aquele que veio, que foi... O Enoque não foi aquele que foi levado aos céus e tal. Não, não é esse não. Esse Enoque é o outro, tá, pessoal? Esse Enoque, o filho de Caim, são dois Enoques, tá, pessoal? Teve um Enoque lá na frente que preveu, né, tudo, o ida aos céus, o livro de Enoque. Esse Enoque era filho de Caim, que fundou a cidade e colocou nela o nome do seu filho, Gênesis 4, 17. Vamos ver lá se está escrito mesmo? Vamos lá no livro de Gênesis 4, 17? Deixa eu ver aqui, ó. Gênesis 4, 17. Vamos ver aqui escrito na escritura. E tudo isso eu estou falando com vocês por causa das filhas de Caim. Vamos lá. Gênesis 4, 17. Vou ler para vocês aqui. Estou com a Bíblia na mão, tá? É, justamente a página que eu arranquei da Bíblia. É muito interessante essa Bíblia. Eu ganhei ela de presente. e eu consegui arrancar uma folha da Bíblia, gente, sem querer. Vamos lá. Gênesis 4, 17. Vou ler aqui nessa Bíblia, na Bíblia, na Bíblia d'Alet. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Está escrito assim. Caim conheceu a sua mulher, a qual concebeu e deu luz a Enoque, né? E ali edificou uma cidade e lhe deu o nome de Enoque. E gerou. Está na Bíblia, tá, pessoal? Está aqui, ó, na Bíblia. Na sua Bíblia também. Gênesis 4, 17. Ok? Então, Caim teve o primeiro filho chamado Enoque. E do Enoque teve outras filhas, tá? Filhos e filhas. Vamos lá. O livro que eu estou falando é isso aqui, ó. Conspiração. Gênesis e Conspiração, 6. Livro muito bom. 900 e poucas páginas. Gary Wayne, que escreveu esse livro, né? Tirou as informações desse livro. E nós vamos ouvir falar sobre as filhas de Caim, que você vai ter o prazer de ler comigo aqui agora. Né? Essa saga. Deixa eu ver aqui se começa por aqui, para a gente poder ter um bom... Beleza, é aqui mesmo. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Vou ficar bem... Está bem grande para vocês lerem comigo? Entre o capítulo 26, entre a página 26 e 32, nós temos um relato das filhas de Caim. O relato de Gênesis de Caim, assassinando Abel, depois de extrapolado e acusado Caim, de mais degeneração em mal e corrupção. Da mesma forma, o Novo Testamento apenas afirma que Caim pertencia a Satanás por assassinar Abel. E esse foi o caminho de Caim. Gênesis não registrou claramente essa transparência do mal transgeracional, ou de gerações, transgeracional com a geração da posteridade de Caim. Estranhamente, registrou apenas as primeiras progênese de Caim e suas realizações. O que Gênesis registra e o que não registra é intrigante simplesmente porque se Caim e a sua descendência foram, de fato, totalmente corrompidos, por que as escrituras teriam registrado diligentemente para todo o tempo suas realizações? Por que as escrituras não se concentram apenas nas realizações justas da descendência de Sete? Além disso, por que as escrituras não teriam registrado diligentemente as façanhas iníquas da posteridade de Caim como uma questão de registro teológico e histórico para todas as gerações contemplarem? Não encontramos a resposta para essa pergunta intrigante no texto bíblico. Então, quando você vê livro de Gênesis, você não vê falando muito sobre Caim. Só fala sobre a descendência de Sete e mesmo a descendência de Sete que muita gente não conhece. Por exemplo, a maioria das pessoas não conhece que depois de Sete, o primeiro filho de Sete chamou-se Enos. Depois de Enos, não, Cainã, Enos, depois de Malalael e depois de Malalael, Jared. De Jared gerou o Lameque, que gerou o Enoque e que gerou o Noé. Então, nós temos uma genealogia que as pessoas não conhecem que estão no apócrifo e que as pessoas desconhecem isso. Assim como o fato que eu estou trazendo para você das filhas de Caim que eu vou narrar daqui a pouco. As transgressões bíblicamente não documentadas dos descendentes de Caim são, então, resumidamente esboçadas na teologia cristã padrão como voluntários que ajudaram a gerar a raça de gigante Néferin. E por meio de cópula das filhas degenerada de Caim com os filhos iluminados de Sete. Mais uma vez, que Gênesis também não cita isso explicitamente. Essa confusão nada mais é do que conjectura, a menos que outras fontes possam ser substanciá-la. Então, eu frisei aqui, eu vou frisar aqui para você. Vamos ver se eu consigo frisar aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não consigo marcar aqui porque eu queria marcar para você que está escrito assim. E assim, eles são vistos como parceiros voluntários que ajudaram a gerar a raça de gigante Néferin por meio da cópula das filhas degenerada de Caim com os filhos iluminados de Sete. Então, existem duas versões para, inclusive, uma irmã me perguntou essa semana sobre o gigante. O gigante, nesse livro aqui, existe uma ideia de que os gigantes existiram porque antes do dilúvio, antes do dilúvio, bem antes do dilúvio, a população na Terra era gigante. Existia o gigantismo por causa do nível de oxigênio no ar. Então, antigamente, antes do dilúvio, havia muito mais oxigênio do que hidrogênio. Quando o pai sentenciou a Terra, ele acabou com o gigantismo. Ele diminuiu o homem para que, inteligentemente, o nível de maldade também diminuísse, porque quanto maior o cara, mais maldade ele fazia. Então, você imagina os filhos, as filhas de Caim gigante. O que eles não iriam fazer? O que não foi feito aqui na Terra? Então, isso é fato para você pensar. Então, houve uma união entre as filhas de Caim e os filhos de Sete que ficaram no Monte Irmão. A outra versão é que no Monte Irmão desceram os sentinela, que existe no livro de Enóquio, um relato sobre isso. Eles desceram e copularam, procuraram as mulheres que eram muito bonitas e eram gigantes. tiveram relações com essas mulheres, tiveram filhos híbridos, que esses filhos híbridos se tornaram néferes. Os néferes quer dizer névoa. Ou seja, quando o dilúvio caiu junto com a transformação do ar, porque o ar foi transformado, o ar que era muito oxigênio passou a ser hidrogênio. Então, nós temos mais de 60% de hidrogênio na nossa composição do ar. Nós temos hidrogênio, temos oxigênio e com essa mudança atmosférica, o pai reduziu esses gigantes que não poderiam mais estar entre nós. Existem gigantes petrificados, porque não foi só o dilúvio, foi o dilúvio e foi também o plasma caiu e o plasma é fogo e o plasma também petrifica. Você pode perceber, aí você vai pesquisar, você que está me vendo, está me ouvindo aqui, você vai pesquisar sobre gigantes petrificados. Vocês vão ficar horrorizados. inclusive aqui no Rio de Janeiro existe um gigante que está, se você vê-lo ao longe, parece um gigante deitado na pedra da gávea aqui no Rio de Janeiro. É um gigante, gente. É um gigante. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, eu filmando ali da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, a face do gigante petrificado. E olha, a ciência já quer reviver esses gigantes. o Yerushua falou que a volta dele seria como nos dias de Noé. E nos dias de Noé a tecnologia era muito avançada. O hibridismo já acontecia. Eu posso afirmar para você que a Ia também já acontecia naquele tempo. E aí, por causa dessa fusão, desse avanço tecnológico, o pai não aguentou e o pai permitiu que a água e essa geração fosse, a geração de Noé fosse exterminada. E começou tudo de novo com cem, jafé e sete. Porém, o mundo não tomou jeito. Vocês vejam aí o que está acontecendo hoje. Conflitos, fome para tudo quanto é lado, pessoas gananciosas, um querendo ser mais do que o outro, acordo, costura unipolar de países. Tudo isso você está vendo aí agora. Então, eles estão, os cientistas, se eu estou te passando em primeira mão, eles estão tentando fazer com que, eles estão, por isso que eles escavam, gente. Por isso que tem arqueologia, eles ficam futucando lá, por isso que tem um ditado popular assim, quem procura, acha. se você ficar procurando muito defeito em mim, você vai encontrar um montão deles. Se você ficar, quem procura, acha. Então, eles estão cavando para poder descobrir lá no passado o que que levou. Porque eles sabem disso, né? A descendência de Caim sabe disso. Então, as transgressões biblicamente não documentadas dos descendentes de Caim são, e então, resumidamente, esboçadas na teologia cristã, padrão de fonte do mal e da violência. Assim, eles são vistos como parceiro voluntário que ajudaram a gerar a raça de gigante Nerfning por meio da cópula das filhas degeneradas de Caim e os filhos iluminados de Sete. Mais uma vez, e Gênesis também não cita isso explicitamente, essa conclusão nada mais é do que conjectura menos do que fontes que se possam substanciar. Na verdade, existem outras fontes que podemos consultar para estabelecer ou estabelecer que os descendentes de Caim eram um ramo corrupto e vil da posteridade de Adão e que eram participantes voluntários na violação das sagradas leis da criação. Também podemos descobrir que quem eram os filhos de Deus conhecemos resumido o relato de Gênesis sobre a posteridade de Caim que teve um filho chamado Enoque Caim deu o nome dele a cidade que construiu de Enoque que gerou Irade que gerou Mejoael que gerou Metuzalem veja que quase os nomes que Isete também teve que era o pai de Lameque Lameque que se casou com duas mulheres Ada e Zilá e por isso foi declarado o primeiro polígamo da violação da lei que os néfres mais tarde valorizado como pedra angular da sua cultura rebelde o Ada deu a luz a Jabal e o primeiro nômade que criava gado o Ada também deu a luz a outro a outro filho chamado Tubal Caim esses nomes parece que você conhece ele de uma religião que pratica adoração ao grande arquiteto Jabal e Tubal Caim foram os dois protagonizadores dessa religião chamada maçonaria tá bom pessoal quem atribuiu o inventor da arte de ferreiro Zilat também deu a luz a uma filha chamada Namá mas o Gênesis não credencia Namá como invenção de nada relatos da progenite vamos ver lá vamos ver mais de Caim deixa eu aumentar aqui foi sentenciado a sofrer sete vezes então seria julgado por sofrer 77 vezes embora esse relato forneça algumas transgressões como poligamia de Lamec e a morte de um homem por Lamec é agravada pelo pecado de assassinato pelo ancestral de Lamec Caim não estabeleceu o fundamento necessário para o nível de violência e corrupção compilado pela décima geração deixa eu parar aqui e falar uma coisa para vocês o primeiro homem a ter duas mulheres foi um descendente de Caim Lamec Lamec teve duas mulheres então essa história de poligamia bigamia eu vou falar nos tempos atuais relacionamento aberto muitas pessoas não são adeptas não eu transo com quem eu quiser você também transa com quem você quiser e depois a gente se une inclusive tem um relato eu vi um relato agora esses dias agora no TikTok uma menina reclamando que ela veio para as redes sociais falando que no começo o companheiro dela falou assim olha eu não quero brigar contigo nós só relacionamos por exemplo você pode se relacionar com quem você quiser e eu me relaciono com quem eu quero e a gente depois se une nós dois só temos que tomar cuidado sabe que os cuidados que você tem que tomar ela estava alegando que ela se relacionava com homem com mulher com tudo e que ela não tinha certeza se ele se relacionava com homem também relacionamento aberto e ele viajava muito e numa dessas viagens ela não pôde ir agora ultimamente o período menstrual dela atrasou isso ela fazia no relato o período atrasou ela ficou preocupada ela foi lá fazer um exame e aí lá no exame constatou que ela estava grávida ela estando grávida ela e agora o que eu vou fazer e ela estava grávida apenas há uma semana bom se ela estava grávida há uma semana e o marido dela tinha esse rapaz que tinha um relacionamento aberto com ela há muitos anos tinha viajado há mais de três meses então não batia ele não era o pai da criança ela foi e foi falar com ele falou ó eu fiz o exame né estou muito enjoada tal coisa e eu estou grávida aí ele falou pô peraí mas o filho não é meu eu não vou criar um filho que é dos outros pô o nosso relato o contrato do nosso relato olha a ideia do negócio como é que está hoje o contrato que eu tinha com você você fica com quem você quiser eu fico com quem eu quero e nós dois se unimos mas não que eu vou ter que assumir o filho de outra pessoa para poder criar e aí o que você acha que essa relação que está acontecendo hoje aos montes não estou pagando aqui de bom samaritano nada disso não estou trazendo alguma informação que eu vi e que talvez muitos de vocês tenham ouvido isso também e isso foi da descendência de Caim porque a descendência de Sete primava pelo casamento pela constituição da família por todo mundo crescer ali respeitando o outro não botando chifre não fazendo o outro de chifrudo fazendo com que os filhos se respeitassem as filhas respeitassem os filhos respeitassem as filhas dos outros e as filhas respeitassem os filhos que não houvesse ajuntamento amontoamento e eles se casassem legalmente com as famílias se reunindo então essa era a ideia o conceito de moralidade imposto pela sociedade descendente de Sete e a descendência de Caim caiu nessa parada desse engano e muitos deles querem ter uma vida tipo assim ela queria ter uma vida com ele ela amava esse homem dela mas amava porque ela na cabeça ela falou mas você não não foi você que pediu pra ser assim então eu fui lá e descuidei e gravidei aí ela achou que ele deveria aceitá-la grávida de outro de outro homem você o que você faria você vamos colocar você no lugar dessa mulher se você é homem e a sua mulher engravidasse de outro você tem um relacionamento aberto e a sua mulher engravidasse de outro homem você iria aceitar se fosse ao contrário você mulher você é um relacionamento aberto teu marido teu cônjuge foi lá e pegou uma menina engravidou ela e ele vem e fala ela está grávida e agora você vai aceitar então foi essa denigre foi essa essa conduta que fez com que toda a bíblia toda ela gente do início de Gênesis até hoje houvesse a corrupção da moralidade dentro da vida da família porque você pode perceber bem as famílias nobres eles não eles não casam com qualquer um eles casam com as oito famílias nobres eles casam com as pessoas da família nobre há uma discriminação mesmo por exemplo pessoa que é rica não permite que o filho do rico case com o pobre pessoas que é branca não estou te falando de 100% não permite que um negão venha entrar na família um pretão venha entrar na família então médicos não querem casar com técnico de enfermagem ou com auxiliar de limpeza eles querem casar com médicas engenheiros querem casar com engenheiras então eles estão perpetuando a espécie minha raça ou a linhagem da família e isso existe muito pessoal no nosso isso nos dias de hoje então esse legado das filhas de Caim foi deixado para a gente e o legado também dos filhos de Sete também foi deixado para a gente então hoje você tem a oportunidade não de religião mas de optar pelo estilo de vida qual o estilo de vida da sua família que você tem optado na tua família na tua existe caso na sua família de por exemplo você é filho de um pai o teu irmão é filho na minha família existe isso o meu pai eu falo claramente o meu pai não era casado com a minha mãe então minha mãe era casada com outro homem ele era casado com outra esposa e aí eles resolveram juntar os paninhos e aí eu nasci nasci eu nasci meu irmão você acha que isso é uma maldição? você acha que isso tem tipo assim o filho do casal que é errado? porque não há uma tensão num relacionamento extraconjugal não há uma tensão devida à família aquela tensão assistida eu tiro por mim eu tinha uma vida eu vou falar o relato aqui para todos vocês eu tinha uma vida uma vida louca tinha 5 6 namoradas 7 namoradas então chegou uma época que eu estava com 3 mulheres morando com 3 mulheres agora como é que eu fazia isso? não sei ganhando um salário mínimo não sei como é que eu fazia isso não era uma loucura minha vida era um inferno porque eu não dava atenção a ninguém porque quem tem muito acaba não dando atenção a ninguém e essa ideologia veio da descendência de Caim porque da descendência de Sete viriam as coisas então as filhas de Caim deram início a destruição da moralidade dos filhos das filhas de Sete não foram só os filhos não as filhas também tá? então o monte irmão hoje nós temos eles dentro da sociedade e toda essa geração de maldade né de prostituição de pega-pega hoje aquele conceito de dizer assim ah é uma coisa né ah é você como é que as pessoas falam você tá ultrapassado você tá velho a história não nega isso eu queria falar mais um pouquinho amanhã de manhã eu vou falar sobre os néfiles eu quero que você esteja conosco amanhã a partir das 8 horas da manhã eu vou falar essa história sensacional o nome do livro o nome do livro é esse aqui ó Conspiração Gênesis 6 muito bom eu recomendo pra todos vocês se você gostou desse vídeo eu gostaria que você deixasse o seu like e também que você se inscrevesse no nosso canal pra gerar engajamento que vocês tenham um ótimo sábado fiquem na paz de Iaruxua que Iaruxua abençoe a vida de todos vocês Denilson quem é esse Iaruxua Iaruxua pra gente finalizar com chave de ouro Iaruxua é o nome verdadeiro daqueles que você conhece como Jesus Iaruxua nós temos muitas informações pra você que acompanha o nosso canal um ótimo sábado pra você né nós não guardamos sábado tá pessoal isso aí é muito debatido tem gente que quer que guarde sábado nós não guardamos o sábado nós guardamos a nossa fé e a esperança que o nosso salvador um dia virá nos pegar porque ele está voltando para nos levar para Sião deixe o seu like forte abraço tchau gente tchau vamos ver aqui se eu consigo ah eu consigo sim ah tá hmm tchau